Carrego drugs Quando eu viajo de norte a sul Invejosos caíram um por um Jogo eles no mapa de Udum Vocês são buss Não passar de uma fase comum Já valei que não vai subir nenhum Faço pilha e ponto cai um por um Cometas vi na minha espaçonave Vi meus irmãos suave Tu não tava na nave Achou que apagou Mas já vendi quando olhei pro lado Tu perdido no espaço Puxando o meu braço Me implorou piedade Se tu viu que eu sou seu rei Se ajo ele agora vai cuidar do condem Zuei Se tu não aprendeu observa minha gente O meu duplo te afasta Carrego drugs Hoje eu soporto o vilão Você sabe que eu sou bom Sinto sempre no meu som E se for pra fortalecer o meu zinão Só que a peça sem pensar duas vezes Eu não penso duas vezes Vou que dinheiro de divulgação Faço tua grana toda em dois meses Jogues não bastam pra mim Nunca que vou tá sozinho Nunca que vão ver meu fim Até tu quis direcidinho Facebook faz ilé Puto de Nike no pé Pisando sempre em vocês Sem precisar falar inglês Carrego drugs Quando viajo de norte a sul Invejosos cairão por um Jogo eles no mapa de UDUM Vocês são pãs Não passar de uma fase comum Já valei que não vai subir nenhum Faço pilha enquanto cai um por um Quero um cheio Dois pra me abrir Meus pós sabem Comprar palma Meus irmãos também Netinho só vem Pois estou em mim Vou lembrar do V Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Fica bem Sempre fui número um Fica bem Fica bem